Tuba Pantelida, salú, 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 salú Tuba Pantelida, salú, salú Tuba Pantelida, salú, salú Tuba Pantelida, 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 salú Achei, refere-se, o que você conhece? Achei, o que você conhece? Coisa! Achei, o que você conhece? Vamos a fazer! Fala, vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Siga, sigue, sigue! Vamos a bailar, vamos a besar, vamos a bailar, vamos a besar É uma revista Achúrate, 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 achúrate Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar 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 Siga, siga, siga! Tum bachanga, tum bachanga, tum bachanga Passeguito, passeguito, hein? Agora é que chega, agora é que chega, agora é que chega Agora é que chega, agora é que chega Já vai para a serrisa Agora é que chega, agora é que chega Uma vida Graça a Perú Graça a Santa Cerve pumpkins Rollo Vargas Master Perú Francisco Pai A CIDADE NO BRASIL 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 Cora, vamos a gostar, vamos a gostar, vamos a gostar. Música E me mandou para a caixa! E me mandou para a caixa! Isso! 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 Pentecina! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau! Eça! 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 Eça!